Opa, salve, salve galera, beleza? Estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série de Ark Abyss E olha só gente, que maravilha, estou aqui com a nossa linda Manticora Legend que a gente domou no vídeo passado Mano, muito louca, muito louca mesmo, velho, muito top esse bicho Tava aqui brincando um pouco com ela, velho, a Manticora ali, ó, porque tava aqui dentro da minha base Manticora não, aquela Bridge Mother, deixei ela com metade da vida, ela meteu o pé, gente, e o Dragon ali foi de base E olha, aqui perto da nossa base, gente, tem muita criatura legal, velho, inclusive uma criatura insana que eu tô louco pra domar, tá? Ele tá bem pra esse lado de cá, gente, olha, é um basilisco, gente, olha ele ali, ó, e ele é Legend, cara, perfeito pra gente domar ele, cara Eu tô louco pra domar esse cara ali, tá? E lembrando, gente, no Legend tem criaturas especiais pra gente ir atrás de domar, tá? E eu vou em busca delas, ok? Eu sei que é um cavalo, oxe, olha o cavalo aqui, cara Ó, esse aqui me pegou de surpresa Esse aqui é um cavalo, esse aqui é esse cavalo, vamos ver o nível dele Ah, ele é ruim esse aqui É passivo Mas só que esse daqui, gente, é o seguinte Esse bicho aí, ele é ridículo Me disseram que ele não tem ataque nenhum, não serve pra nada, nada, gente, nada ele E o outro é a... a hiena Um tal de um hiena, gente, que a gente vai tá indo atrás dela depois, tá? Essa hiena aí já é outros 500 pra achar ela, beleza? Tá, o cavalinho tá ali, a gente pode tomar esse cavalinho? Pode Mas antes de tudo, gente, eu quero testar a mantícora Quero upar ela, ela dá 12 mil aí, ó, com espinho E ela dá um torpozinho bacana, tá? Não é muito bom ainda, mas vai melhorar, ok? Vai melhorar esse torpo dela, com certeza Top! O que a gente já pode fazer? Começar upar ela Em quê? Vida Eu quero essa mantícora tanque, gente, que a pelagônia tá muita porrada, gente Sinceramente, o que eu vou focar nela é muita vida mesmo, tá? Vou focar muito em vida nessa mantícora Que é pra ela ficar insanamente insana, tá? Ó, já vamos colocar aqui umas poçõezinhas de cura aqui nela Que é pra gente ir curando ela aí aos poucos, tá? E upando aqui a vida dela Ela não dá um dano tão bacana, tá? Não dá, a realidade é essa Vou upar aqui um pouco o dano dela Lógico que também tem que upar a velocidade, né? Que ela tem que ser rápida, gente, querendo ou não Mantícora tem que ter velocidade Pra bastantinho aqui a velocidade dela É só isso, né? Dando a gente não capricha tanto Porque senão a gente vai acabar matando a criatura antes de domar, velho Aí é sem graça demais, tá? Top! Olha aí, de vida ela tá top Tá com 5 milhões de vida, cara É muita vida 5 milhões é muita vida mesmo, velho Caraca Tá aí, ó Deixa eu usar mais uma vez aqui a poção Boa Ficou full E, gente, ó Ela tá com fome, né? Mas, beleza A gente vai achar comida pra ela já, já Esse bichagra em mim Eu acho que sim Mas, ó Ela tá com 5,2 milhões de vida É uma vida muito boa, tá, gente? É uma vida muito boa, ó Esse bicho aqui é um epic Ó, vamos testar aqui nele já, ó Vamos ver aqui o dano dela Toma Olha lá Ela dá 24, gente Mil No hit E 1.200 aqui com o hit mais fraco, né? O bicho não sabe nem o que fazer da vida Muito bom Muito bom A gente já dá um dano bem legal Agora a gente... Ah, eu saber A gente vai conseguir desmaiar criaturas fortes Exemplo Tem um ferri, wolf Tabu aqui, ó Taca nele, ó Ó, ataquei nele, ó Bora ver o torpor que a gente vai causar Hum... Não faz essas coisas tudo, não Mas deu uns 100 mil de torpor ali, gente Facinho Cara, ele é rápido, viu? Ele é rápido e vem com tudo pra cima da gente, velho Ô, louco, mano A gente não despista ele Aê, boa Perfeito Ó, um dragonzão aqui, ó Na base do mano, velho Caraca, o dragon spawnou dentro da base do coitado do cara, gente Eu não consegui nem ajudar Que droga Ok É... A mantícula é forte? É, mas é aquela história, gente Mantícula eu não tenho o que fazer com ela, né? A gente só vai upar a velocidade de vida e um pouco o dano E ela serve pra torpor, basicamente Não tenho o que fazer Não é um bicho aí pra tá dando dano em ninguém Beleza? Beleza Então, ó Bora partir pra tentar domar esse basilisco Só que eu tô com medo de matar ele E isso não pode acontecer, tá? Isso não pode Ele só tem 52 mil de vida, cara É muita, muito pouca vida Ó Acertei ali, ó Um daninho nele, ó Nossa, ele já vai desmaiar Cara, ele já vai desmaiar Nossa, ele vai desmaiar em cima do veneno, cara Que bicho vacilo, né, gente? Pô Aí também é sacanagem, gente O bicho Tanto lugar pra cair Ele cair em cima do veneno E ainda tem um outro aqui, ó É um myth E um tabu Em cima de mim Aí é sacanagem, velho Vamos trazer eles pra cá? Que aí a gente fica tranquilo Ó, agora eles desagram, né? Vem em mim, seus vacilos Aí, vem em mim Vem em mim Isso, ó Bora Ó, o outro vacilo, gente Fugindo Ah, tá de sacanagem Pô, o basilisco, gente Poderia Nossa, poderia ser o tempo perfeito ali agora, gente Mas não O bendito tem que Basicamente ficar em cima do dano Porque ele é o quê? Besta Ah, mana Eu espero que a inteligência artificial dessas criaturas Que eles melhorem muito No ar que acende, velho Pô, velho Que os bichimbu Aí, vamos pra cá Aí, aí o rex já entalou ali na água Um vacilo Beleza Tem um anquilo vacilão ali também E é isso, cara Pronto Nessa distância aqui Eu acho que eles não me incomodam mais Parte pra esse lado de cá Vai que a gente encontra outras criaturas legend, né? Porque, cara Sinceramente Esse basilisco Pela vida dele Eu não vou esperar tanto dele assim, não, hein? Ih, já agrou em mim, cara Poxa Ó, o bicho que quando a gente quer que agra Não agra, né? Ó lá, velho Olha O que é isso aqui? Ah, um original de Water, velho Se ele fosse Legend Seria legal, hein? Poxa Caraca Ele tá vindo atrás de mim mesmo, velho Ó lá Que vacilo, né, velho Ó Ah, tá de sacanagem, mano Tá Esquece esse dragon, gente Esquece esse dragon Vamos fingir que ele não existe E vamos chegar aqui no nosso basilisco A gente vai ter que acordar ele, tá? Ah, mano Esse bicho aqui vai me atrapalhar Cara, hoje Tá tenso aqui Minha base, hein? Vem cá, ô vacilo Ó Ô, louco Ô Tá batendo em quem aí, mano? Tô aqui, ó Isso, bora Só segue, velho Segue, segue Que eu vou te jogar lá longe, velho Pelo amor de Deus Minha base hoje tá Só bagunça, né, gente? Aí, ó Beleza, beleza Aí, ó Recebe dano aí, meu vacilo Já era E, galera, é o seguinte Não esqueçam, gente De deixar o like aí no vídeo, velho Que eu vou ficar muito feliz Estar com o like de vocês, tá? Essa série tá bombando bastante Tá muito top Eu tô muito feliz com isso Então vamos que vamos, velho Hoje vamos tomar um basilisco zera Isso é Se ele não morrer, né? Porque o bicho tá Ele tá querendo mais morrer do que ser nosso Ó, vamos Apesar de tudo, gente Deixa eu ver aqui Qual é que tá a efetividade dele Nossa 23% Tá horrível, velho Isso aqui tá muito horrível Não serve pra nada Nada, nada, nada Cara, acho que a gente vai ter que fazer aquele tal de anoré, né? Ou eu tenho ele aqui? Acho que eu tenho ele aqui, né? Ah, eu guardei, eu acho Ah, eu acho que eu guardei Eu tenho na base, gente Aquele estômago vermelho Acho que é pra aumentar aí a vida do A fome do bicho Tá É o seguinte Pra esse basilisco, gente Vou ter que dar aqui uma poção de vida Beleza Poção de vida E Agora um oráculo Só que eu vou dar o oráculo Corri, mano Aí, ó Aí Nossa Já era Pô, velho O bicho me atacou muito rápido, gente E ele faz aquela animação Antes de atacar, velho Ah, agora ele já era Agora a manticura mata ele A manticura tá no agressivo, cara Que raiva Eu esqueci de tirar ela do agressivo Não Beleza Fazer o quê? Vamos correr lá e ver se a gente consegue salvar ele ainda Senão a gente vai em busca de outra criatura, velho Não tem o que fazer, não É isso O bicho vacilo tem que ir de base mesmo, velho Olha lá Ah, ele tá atacando Agora atacou Nossa, já era Oh Meu Deus Meu Deus do céu Ele pediu, gente Concordam comigo que ele pediu? Ele pediu Ele pediu pra isso acontecer Você pediu, ô basilisco Eu ia te domar e você Simplesmente, velho Vacilando Poxa vida Ô bichinho vacilo, né Nossa senhora, cara O que é isso, velho Elemento Um shib Caraca Tá Vamos pegar aqui essas coisas e sair fora Vamos em busca de outra criatura, então Legend pra domar Né Ah, a manticura indo pôr, né Nossa, 26 níveis ainda, cara Ô louco Caraca 26 níveis é muita coisa, velho Opa, aqui, ó Ah, tá Essa aqui é outra manticura Meu Deus Pô Não, 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 gente Essa aqui é outra manticura, cara É aquela Essa aqui é a segunda manticura que eu domei Eu já ia dizer Mano A velocidade dela resetou, cara Aqui, ó Volta Essa daqui Cadê ela? Manticura Legend Essa daqui, ó Boa Agora sim Joga ela pra cá E vambora, gente Agora, ó A velocidade Agora sim Vamos em busca, gente De domar logo Essa uma criatura Misteriosamente poderosa, velho Não tem como não Não tem como a gente ficar de zoeira aqui, tá Eu quero muito, gente Domar um espino Que a galera tá me pedindo muito Pra domar espino, velho Então, ó Vamos ver se a gente acha Um espino por aqui, ó Nas beiras do rio, né Que é aqui onde ele mais fica Se a gente encontrar uma boa Porque um espino, cara É diferente, né A gente não domou nada de espino ainda Aqui na série E é uma coisa Uma criatura muito legal, tá Eu tô indo aqui nas áreas Que geralmente eu vejo espino, velho Pra ver se a gente tem a sorte De encontrar Eu sei que eles ficam mais Nessas áreas aqui, ó Olha Tem um bocado de bicho Mas não tem espino Aí é sacanagem Oh, olha esse drop, velho Ah, só coisa ruim Vambora aqui Coisa vacilo Só coisa de bicho vacilo Vambora pra cá Nada, nada Cara Geralmente é pra cá Que fica espino, gente Mas hoje Achei Labrou de moda ali, ó Speeder Lajmit Ah, a gente não consegue Domar isso aí ainda Tudo bem Não dá pra gente Domar isso ali ainda Então esquece dela Vamos pesquisar aqui, gente Algum espino, cara Porque Aqui, pelo menos Aqui em volta Onde geralmente tem Não tá tendo, velho Beleza Por aí que dou uma Laigadinha Agora vai voltar ao normal Boa Porque tava bugado, gente Eu desbuguei aqui Isso ali é legend? É legend, John Um Camelassauro Camelassauro Diferente, né E tem um Amantes ali Que também parece ser legend, ó É não Original e Water Ok Cara, essa área aqui, ó Cara, essa área aqui Bem plana, né, gente Bonita aqui, ó Vai zoando Ó lá É Sempre aparecendo Alguma área Melhor que a nossa, mano Que loucura Mas aqui tinha uma base Antigamente, gente Só que essa base Parece que tomou o wipe, velho Estranho, né Ó, tem um bicho ali, ó Olha isso aqui, ó Legal, hein Ó, a Original e Water Aí me quebra, né Ó Cara, só tem o Original e Water Aqui nessa área, velho Que bizarro Só tem bicho quebrado, velho Aí me lasca as pernas Ok, ó Por aqui não vai ter nada Pelo jeito Ih, tem um aí, ó Um boss aí Vela lá, meu Deus do céu Isso aí é boss do mundo, gente Eu tô longe disso aí Tô longe Já, ó, o Spino aqui, ó Beleza Só que o Spino Que a gente não consegue domar É um myth Beleza Por essa área aqui Sempre aparece, ó Aqui é um Legend, né Ó, mas nível 145 É sacanagem Não tem graça Simbora mais pra cá E Vamos começar A pesquisa, gente Porque já deu pra ver Que tá difícil De achar um Spino bacana aí Caso não tenha Spino A gente vai atrás de outra criatura Beleza Beleza Vamos dar uma olhada aqui Em quais criaturas A gente vai encontrar Legend Ó Ó Essa área aqui É muito chamativa De Spino, velho Que droga, gente Não tem Spino, velho É Eu tentei achar, gente Não tem, né Tudo bem Eu só se afasta desse Dragon ali Beleza Tentei achar na raça Não deu Cara, aqui é outro lugar Bem plano, bonito Da hora, né Top Vamos lá Buscando aqui Por um Spino, mano A Mantícora é insana, né, cara Eu curti muito a Mantícora Olha só Legend Ó, tem Griffin, cara Ah, gente Me falaram pra tomar A tal da Corujinha Legend Que eu não ia me arrepender, hein Ó É uma boa de uma ideia Tá Luminous Hiena Essa daqui, ó É a tal da Hiena Locona lá Agora vamos ver se a gente Encontra o O bicho lá, né, gente Como é o É o Espino, né Espino Aqui, ó Espino Legend Tem um 270, gente Cara, lá na neve Ele tá no 1768 Cara, olha Onde tá esse bicho, véi Meu Deus do céu 1768, mano Nossa É muito longe, gente As coordenadas Indicam que ele está aqui, gente Mas eu não vi ele, tá Não vou mentir Ah Ah, tá aqui Tudo bem Ó, ele tá bem na área Bem da hora aqui Pra gente domar ele E ele tem muita vida Pelo menos diferente Do basilisco Então, ó Bora lá Vou tacar aqui já Os espinhos nele, ó Nossa, acertei Enchei Eita, cara Afasta, afasta, afasta Nossa, ele ficou preso De novo não, cara Gente, o ruim É, é Manticora não serve Pra domar bicho Sinceramente, cara Eu tô ficando estressado Com Manticora, gente Não dá Ela é muito ruim, cara Pô, esse negócio Do bicho desmai Acabou, cara Acaba com a gente, velho Ah, mano Ela farmou muita carne, né Ela farmou muita carne Tá Tristeza, gente Tristeza O bicho literalmente Coisou lá E eu não consigo acordar ele Com a besta Ah Olha lá E ainda buga a gente É um bicho Chato, hein Caraca Ó Vamos ver aqui Ele perdeu a efetividade todinha Olha lá Não vale a pena, cara Eu não tenho vontade De domar criatura desse jeito Assim só mais não domar Aí o pior é que agora Ele tá de um jeito Que eu nem alcanço Tudo bem O que é que eu posso fazer aqui Eu não tenho criatura A silver Pra gente subir ali A gente vai ter que ir de Manticora Tem que ser rápido aqui Ah, aquela bestinha, gente É que tem uma coisa muito ruim nela, cara Mano, me deu choque aqui a parada, velho Tem uma coisa horrível na bestinha, velho Que é o seguinte Ó, primeiramente, gente Vou salvar meu last remote aqui, né Vou dar TP lá pra minha base Aí meu last remote vai ficar salvo ali Beleza, beleza Cara, vai cair não, né Véi, qual o sentido? Esse, mano Esse arco é muito bugado, velho Ali não tinha condição de cair, não, cara Não tinha, não Você é louco, cara Pousa, Manticora Aí, valeu Olha isso, cara Que loucura, cara Não sei nem o que tá acontecendo aqui Tá Aqui, ó Vamos devagarzinho Ó, vamos pegar aqui, ó No espino, gente Meteu o pé, tá Boa Esse aqui a gente vai de base aqui Não tem nem o que fazer, né Acordar, bicho, aqui É suicídio, velho Ó lá Mano, o bicho já acorda Na mão pronta Ele tá com a mão assim, ó E vem, ó Acordou, já era, mano Não tem o que chorar, não Acordou, já era E o pior É que talvez a gente morra Na verdade, não vai morrer Porque eu vou dar Ele acho uma última montada na Manticora Ah, ele dá dano na montaria, cara Ih, gente Pô, cara Eu não lembrei disso na hora É É, gente Não é essa, não, hein Cara Manticora Vacilona, velho É vacilona Eu me arrependi Eu me arrependi De ter upado só aquele pouquinho De ponto de dano Que eu pei Eu me arrependi Sabe Eu já me arrependi Pra vocês verem Tem que ter outra opção De torpor melhor aqui, gente Porque, cara Olha aí, ó Deu certo, gente Deu certo Ok, ó Eu vou atacar o Espino Boa Nossa, matei ele Olha lá, velho Ele fica parado lá Não dá, gente Não dá Ele fica lá, cara Cara, eu vou Ele ficou lá Travado, velho Ele nem andou Pra mim agora Ele vai morrer, velho Manticora Sinceramente, cara Você é horrível, mano Na moral Eu tô arrependido De ter domado você Como primeira doma Pô, cara Sacanagem, mano Ela é boa, gente Na verdade, mas É muito vacilo Isso E se isso ali Parasse de dar dano Seria perfeito, cara Seria perfeito Esse negócio Desse troço Dá dano Depois que o bicho desmaia É horrível, cara Estraga o bicho Tá certo Deixa eu dar a last remote Pra casa Olha lá Beleza Ó A bestinha lá, gente Vou testar aqui com vocês Pra vocês verem Ela não funciona Tá vendo? Ela não vai funcionar Ela não acorda, gente É uma sacanagem Era pra acordar? Tecnicamente, sim Né? Mas Ela não acorda Ok E lembrando Ela também não serve Pra usar os ganchinhos, cara Essa besta aqui Infelizmente Tem que ser a besta comum A não ser Na verdade Eu não testei Botar ela nesse outro Os ganchinhos Apesar que eu também Não tenho ganchinho Não vai não Eu lembro que eu testei Não foi E é isso, velho Ó Vamos correr aqui de novo De novo isso, cara Olha isso, cara Que manteiga Quebrada Beleza Eu vou cair lá embaixo Ai Boa Já era, né, meu parceiro Você tá indo de base, mano Foi de base E já era Aqui, eu vou dar aqui A poção de vida pra ele Top E agora é o seguinte Toma aí, ó, velho E me mata de novo Que eu tô ligado É O bicho já acorda Andando a mordiscada Dessa vez, gente Ó, cansei Eu não vou usar a mantícora Mais não Eu não vou usar mais a mantícora Eu vou atacar ele de flecha Não tem sentido Usar a mantícora, não Não tem sentido, não Sinceramente Ô, bichinho ruim pra domar a criatura, cara Pelo amor de Deus Acho que ela chega a ser Às vezes pior que o Rock Drake Sabe Chega às vezes a ser pior que o Rock Drake Sinceramente Os Rock Drake, velho É, às vezes ainda dá certo Mas ela, velho Qualquer vacila Além dela matar o bicho Ela ainda Acaba com um torpão do bicho Ali na hora Não tem que acontecer, não Ó Da Last Remote Eu nem vou montar ali ninguém, cara Porque eu Ó, é sacanagem O bicho tá travado lá, gente Eu vou atirar Eu vou aparecer aqui Ele vai vir atrás de mim Ó, quer ver, ó Quando eu começar a atirar nele Ele vai começar a vir atrás de mim É tanto que eu já vou até pegar a Manticore aqui Que eu já até Até sei como é que vai ser Ó, vamos pegar a Manticore aqui Beleza E ó Vamos começar a atirar nele Ele vai vir em mim aqui Aí eu vou pra Manticore Cara, pior que não Ah, pior que sim Ó lá É sacanagem, velho Esse jogo aqui é Pura sacanagem Top Ué Oxi O que que ele tá fazendo Oxi, gente Vocês viram lá O bicho tá O bicho tá malucão, cara Ah, vamos Vamos na flechada, gente Ele tá malucão, velho Ele tá doidão, velho Ó lá Ah, agora vem, né Nossa, agora ele veio Ele veio que veio, mesmo Sobe É isso, né Top Ó lá Cara, que batida Sem noção Ó isso Tá Ahn Cara, ele é bugado Ele é bugado Só isso Vamos tentar ficar aqui em cima Eu acho que aqui em cima Ele não vai subir Aí, aí Ó o Manticore 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 é um saco Cara, somente a Manticore Do Pug nasce, gente Era Não era bugada, velho O resto dos modos As Manticore é tudo quebrada Ali, ó Beleza Acho que se ele ficar ali, ó A gente fica tranquilo Já é Vamos tomar ele na flecha, gente Porque, sinceramente, velho A Manticore não tá indo, não, velho Boa Aqui acerta, né Ué Acerta e não acerta, velho Aê Tem que sair na Cristinha dele, lá Caraca Aí sim Beleza O Torpor dele sobe bem Essa besta é muito boa, gente Sinceramente, cara É uma besta muito top Ó lá, ó Torpor sobe bem, cara Não vai demorar tanto Que tristeza A Manticore só vai servir Pra domar criaturas De porte bem mais alto, cara Esse daqui Porte mais baixo Não dá conta, velho A Manticore Destrói o bicho, velho Destrói E ainda o bicho ainda é ler De ficar no dano, velho É inacreditável A burrice do Zedino aqui do Ark Aí, ó Boa Boa E vai, velho Esbagaça ela de Torpor Já foi 500 mil Foi bem rápido, velho Sinceramente Eu ia se pensar Que ia demorar muito mais Ó lá, agora ele vai querer fugir, né Ó lá Foge, mano Foge, vacilo Você não vai cair na água, né Não vai E é isso, hein Vai ficar fugindo aí, ó Agora acabou pra ser Aí Ó lá, ó Tá acertando nele E não tá contando, cara É inacreditável Aí, ó Eu vejo Eu vejo sangue espinar, gente Aí, caiu na água Caiu na água Cara, ele tá quase caindo Ó lá, velho Boa Ah, vamos lá Vamos lá, vamos lá Toma Aí Oxi Deu certo, hein Ó lá, gente Não, mano Essa Este joguinho, velho Me surpreende a cada dia Caiu, hein Caiu, hein, amigo Já era Top Ok Vem cá, mantícora Você não serviu muito Nesse vídeo, velho Sinceramente Mas eu acredito que Em um próximo vídeo futuro Você vai servir E, galera Bora domar esse espino Insano, velho Porque, cara Ô trabalhozinho, hein Ô trabalhozinho Doma aí, espino Velho Você é chato pra caramba De domar, velho Vou falar a verdade, hein Chatinho pra caramba E, gente Vamos testar esse espino No próximo episódio, cara Domado com sucesso Espino Nossa, tá cheio de flecha Coitado, né, velho Ô louco Mas é isso, gente Ó, a gente testa esse espino No próximo episódio, beleza O próximo episódio vai ser top Então não esquece de deixar o like E é isso, gente Vamos ficar com esse espino maravilhoso Aqui pro final Do próximo episódio Não, no final do próximo episódio Não, no próximo episódio E é isso, gente Não esquece do like Se inscrever no canal E é isso Valeu, falou E fui, maninhos E é isso, gente